A Força da Comunidade A Força da Nossa Escola Canta Tucuruvi Tá em choque malandro Canta Tucuruvi, Laroiê, Mojoá Canta Tucuruvi, Laroiê, Mojoá Canta Tucuruvi, Laroiê, Mojoá Canta Tucuruvi, Laroiê, Mojoá Pois se atirou o mar, soplou o arimar Vem entender os mistérios do mundo Canta Tucuruvi, Laroiê, Laroiê, Laroiê Simboliza a realeza, autora o seu querer Canta Tucuruvi, Laroiê, Laroiê Iruquerê, Iruquerê Simboliza a realeza, autora o seu querer Iruquerê, Iruquerê E lembra-se o aiê, aiê Canta o filar Salve o meu babalaô Terra, fogo, água e ar O bará, os olhos roubam em par Vejo o fim da minha dor E nas giradas e as Outra Respeitem Respeitem minha ancestralidade Tolera a diferença na raiz Meu samba luta pela igualdade Filhê da cantareira sou feliz É na cultura nossa essência Na filosofia, na religião Herança de impa é a resistência Me abraça, solos e irmãos Coloria, lavara, olô do marê Axé, ouro milá A ponta da lança Viva de pá Tucuruvi, Laroiê, Mojubá Coloria, lavara, olô do marê Axé, ouro milá A ponta da lança Viva de pá Tucuruvi, Laroiê, Mojubá Epa, ojo Epa, ojo Epa, ojo Epa, ojo Ojo, ojo Lavareta de pé Arrou-se, lavou-se, lavou-se Ilumina meu caminho Ojo, ojo Pois se agiu-lou-se, lavou-se Sobrou a limar Trem, trem, trem Dos festérios Ilu queirê Ilu queirê Alô, seu chabinho Alô, seu chabinho Eu já vou Fazer o seu chabinho Ilu quere Eru querê Ilu queirê Ilu queirê Ilu queirê Ilu queirê Ilu queirê Ilu queirê Alô, goela, minha empresa Muito 揮 Ele não querendo E o meu Brasil Aê, aê O irmão da Ufilar Salve o meu amor Sempre minha velha barra O Pará Todo meu respeito Vejo o fim da minha dor E nas cidadas reais Respeite Respeite minha ancestralidade Para a diferença da raiz Dançando a luta pela igualdade E nas cidadas reais Eu sou feliz E na cultura A nossa presença Teus adivinem E na verdade Verão da diva é a resistência E abraça todos e nós Eu vou me alabar Aê Aê A ponta da luta Vamos em busca de nosso sonho Viva os olhos de Deus Ele é Ifá Com sua licença Exu Laroiê Mojubá Tá em choque Mara Obrigado.